E aí galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que eu trouxe esse encontro aí meio inusitado do Zé Neto, com quem ele mesmo chama de embaixador. Será? Sempre muito irreverente e divertido, ainda foi cobrado pela caixa de som que levou pra casa. E ainda tem o pai do Zé Neto, o Joey, que também adora o mal feito, mostrando ali o presente que ganhou do filho. Eu ia poder proporcionar isso pra você aí, paizão? Gente, graças a Deus, essa é a minha nova paixão. Ó, pensa num trem confortável. Essa é chinelo de dedo e essa é cerveja, porque a moto é do moreno. Não é nada. Mas, rapaz, mas pensa num trem confortável. Pai, chama isso, chama. Gente, pra mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Esse cara que é meu irmão, eu roubei a caixa de som dele. E hoje tá aqui comigo. E aí, embaixador, tudo bem? Pai, meu parceiro, muito obrigado, tá certo? Eu vou devolver a sua caixinha, tá bom? Queria agradecer. A caixinha é... Ah, eu roubei a caixinha. Eu roubei a sua. Ah, tá certo. Então eu vou lá na sua casa buscar, porque você tá com as coisas feias, tá certo? Pode mandar um beijo, porque eu tô com saudade de você. Manda um beijo pra galera. Beijo, gato. Fala comigo, bebê! Tchau, tchau.